E essa plataforma vem apoiar o país na gestão de vulnerabilidades, na capacidade de resposta da defesa civil, em aplicação de políticas mais sustentáveis, tanto para habitação, mobilidade, desenvolvimento regional sustentável, segurança hídrica, combate à desertificação. E para os gestores municipais, essa plataforma é muito importante porque eles vão poder ter elementos de que a cidade deles, a comunidade específica, ela é suscetível a mudanças climáticas e eles vão ter capacidade de fazer um projeto mais robusto, com dados de uma plataforma ligada ao governo federal e com uma tecnologia de excelência.